O Brasil é uma pista, o Brasil é uma grande pista para hidroelhóis. Quero turismo de hidroelhóis na Amazônia para mostrar para o mundo que o trem não pega fogo. Hoje o Canadá está em chamas. Ninguém fala nada aqui no Brasil. Ninguém, quer dizer, a via tradicional, não fala nada. Todo ano pega fogo na Califórnia, ninguém toca no assunto. Quando alguém exagera na festa de São João, aquilo passou a ser um foco de calor aqui no Brasil. Problemas, pancadas. Pancada por quê? O país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leva-se contra alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou uma entrevista na presidência da república? Um analfabeto. Um jumento, por que não dizer assim? Aplausos